Tá, tá gravando já. Pega assim do lago pra mim, tá me viando, sabe? Não treme muito não, segura aí. Aí eu vou andando pra cá, você vai me acompanhando. Eu quero devagar um pouquinho que eu não posso... Tá pegando isso aqui? Peraí. Tá? Ah, você tá muito longe. Deixa eu andar mais. Mais perto assim? É. Assim vai sair da cabeça. Entendi, eu quero dizer, eu tenho que ficar na sua frente. Você tá na minha frente. É. Assim, vira pra cá, vai rodando pra cá. Vê minha cara, afirmou ali. Filmei ali. Deixa eu fazer uma coisa que me interessa. Eu mando só o ver. Vindo um pouquinho pra cá, assim. Tá me vendo? Agora eu vou rodar pra cá. Eu vou rodar perto dos lados ali. Guia de paisagem. E aperta como se fosse tirar uma foto. Tira como se fosse tirar uma foto. Pra parar o vídeo. Tira como se fosse tirar uma foto. Emma James es coaching ao canal. Tira como se fosse tirar uma foto toda em vez. Tira como se fosse tirar uma foto lá. Uns burning tropa é igual que ela vaiавать em uma foto, Obrigado.